Música Fala rapazinha do canal, se iniciando aí mais um vídeo, o caio das aves Quem lembra do guriatã que nós pegamos no último vídeo aí Se você não lembra, o editor vai colocar uma fotinha aí do lado pra você lembrar Se você não assistiu o vídeo, vai lá que o vídeo tá muito top Bom, de começo aqui eu já quero falar, se você for novo aqui já se inscreve Comenta e compartilha, vídeos aí toda semana, todo dia tem vídeo legal aqui nesse canal E o vídeo hoje vai ser o que? Como passar gaturão pra ração Muitas pessoas aí do meu canal pediram aí Como passar gaturão pra ração, guriatã, vem, vem Deixa aí nos comentários aí como se chama esse pássaro aí na sua região Aqui na minha é gaturão e guriatã Então rapaziada, vamos pro vídeo então né Bom, você vai precisar de uma banana Eu vou estar, eu vou estar utilizando meia banana só Porque amanhã eu já vou estar trocando Você vai precisar de uma banana E o que mais? Tem um recipiente pra colocar a banana dentro Ok? Olha aí rapaziada, ó Vou explicar bem explicadinho pra vocês não terem mais dúvidas Como passar gaturão pra ração Esse pimentinho aqui, ó Você vai estar pegando essa banana Vai estar colocando ela aqui dentro e vai esmagar Todinha, até ela virar uma papa Tipo papinha pra filhote, tá ok rapaziada? E vai ficar desse jeito Vai ficar desse jeito aqui rapaziada, ó Você vai pegar a banana e colocar Aí no coxo do seu passarinho E vai estar esmagando ela desse jeitinho aqui, ó Até ela virar uma papinha, tá ok? A ração que você estará utilizando É alcon, rapaziada A ração é alcon A melhor ração aí pra você estar passando seu guriatã Gaturão pra ração É alcon O editor vai colocar a foto dessa ração aí Do ladinho aqui, tá ok? Bom, ela vende em todas as casas de rações Ela vem em litro Mas em litro, rapaziada Ela é muito cara É uns 23 reais por aí em litro Mas vende a granel A granel o que? Por quilo Você pode estar comprando a ração alcon Por quilo Cinco reais de alcon Dá muito, dá muito alcon aí Tá ok rapaziada? Bom Aqui tá o recipientinho De comidinha dele Você vai estar pegando a ração alcon E vai estar colocando aqui dentro Tá ok rapaziada? Agora eu volto com vocês aí Mostrando como é que vai ficar a ração aqui dentro A ração rapaziada é essa aqui ó Bolinha colorida Deixa eu dar uma focada aqui ó Focou A ração é essa aqui ó Dessas bolinhas coloridas aqui ó É uma ração muito boa aí Seu passarinho não tem dificuldade pra comer Ele vai estar pegando aí Entre cinco dias ou uma semana Tá ok? Você vai fazer esse processo aqui Todos os dias Todos os dias de manhã Você coloca No dia seguinte você já troca Por que? Por que assim não rapaziada? A banana aqui dentro Ela vai aprudescer Ela vai cheirar Ela vai azedar Tá ok? Uma dica aí pra vocês Outra dica também hein Por que que eu botei esse pano aqui ó É pro passarinho Não machucar o seu rosto lá Sua cara, o bico Não ferir o bico Tá ok? Vocês vão tá fazendo isso aí também ó Colocando esse paninho aí ó Em volta da gaiola Pro passarinho não tá machucando o bico Não ferindo Cria o passarinho Mas cria aí com Com sabedoria tá ok? Pro passarinho não se machucar Amança o passarinho aí da forma correta O tempo amansa o passarinho tá ok? Olha aí ó A gaiolinha amansadeira aqui Pegadeira pequena Não é muito pequena assim Estrela essas coisas Mas dá pra amansar o passarinho ó Vocês vêem que ele não bate O rosto ó Ele não bate Tá ok? Feito isso aqui rapaziada ó Vocês vão misturar E vai ficar desse jeito aqui ó Ração misturada Ela vai ficar desse jeito aqui ó Rapaziada ó Ó Vocês vão misturar Ração alcool Na banana E vai colocar lá dentro Da gaiola de seu passarinho Tá ok? Vai ficar repetindo esse processo rapaziada Eu aconselho Cinco dias Ou uma semana Se entre cinco dias Ele não começar a comer Aí Mais cinco dias Uma semana Tem passarinho Que já começa comendo a ração Em cinco dias Tá ok? Vamos colocar agora lá dentro Bom A ração colocada lá dentro Tá ok? Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem o passarinho direito Olha ó Esse aí é um guriatã Um gaturamo Um vem vem Tá ok rapaziada? E esse aí foi o vídeo Como passar gaturamo Pra ração Tá ok? Se você gostou do vídeo aí Já deixe seu like Se você for novo aqui Já se inscreve E ative o sininho De notificações Caldas aves aí Ensinando aí Os Os passarinhos aí A passar um gaturamo Para ração E ao mesmo tempo Como almançar Tá ok? Ó Paninho em volta da gaiola Amansar o passarinho Tá ok? E esse foi o vídeo Espero que tenha gostado aí Tá ok? Falou rapaziada Caldas aves aí E agradece aí Se gostou do vídeo Já sabe né? Tamo junto